Bom, então para fazer a sua integração, você vai entrar aqui na parte de integrações. Esse navegador tem que estar logado na sua conta do Mercado Livre. Você vai acessar integrações, você vai vir aqui, vai achar a integração do Mercado Livre, vai clicar em adicionar. Nessa conta aqui, você vai chamar de Mercado Livre. Se você tiver mais de uma conta, você vai colocar o nome da conta. Login, você vai mandar fazer o login. Ele vai abrir uma tela perguntando se você autoriza, permite que o Mercado Livre faça o login. Você põe que sim. Aí a configuração de produtos. Isso aqui, importar imagens do canal de venda. Como a gente vai executar, às vezes, um cadastro por lá, você vai colocar que sim. Status dos produtos em importação, você põe ativo. Exportação dos produtos, você vai colocar para atualizar o estoque no canal. Aí se você tiver algum estoque independente, deixa por enquanto em todos os depósitos. Qualquer coisa depois você pode mudar. Para considerar o exportar produto, você pode deixar, porque futuramente o Mercado Livre pedir os tamanhos e já está pronto. Ao exportar o produto, substituir as imagens na plataforma virtual. Aqui você tem que tomar um cuidado, que se você for fazer a prática de trazer e depois mandar de volta, se você excluir alguma imagem, ele vai substituir as imagens. Então, eu vou deixar desativado nesse momento. Padrão dos anúncios, pode deixar premium, porque a gente não vai trabalhar com os anúncios sendo feitos aqui no Obrito. Importação de vendas, você vai deixar essa opção marcada. Importar no motivo, você pode deixar desmarcado. Importar o valor de frete, você pode deixar ativado. Importar dados do faturamento, você pode deixar ativado, principalmente se você utiliza o serviço do Mercado Coletas. Utilizar a data atual, a data do pedido pode deixar ativado. Exportação de vendas, você já pode deixar essa opção. Enviar dados fiscais para o canal e emitir a nota fiscal. Enviar mensagem com os dados da nota fiscal. E aqui, enviar mensagem com o recebimento do pedido. Se você ativar, você escreve sua mensagem de boas-vindas aqui. Certo? Integração automática, você vai colocar para os pedidos entrarem com linha aberta. Vai ativar o autoculho. Feito isso daqui, você vai efetivamente salvar a feita sua integração. E finalizamos. Tchau. 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 Tchau.